Fala rapaziada, tudo bom? Seguinte, vídeo sobre o mundo das skins Esse vídeo aqui é legal, vocês vão curtir E ó, assista até o final Porque no final do vídeo farei algo Que eu já fiz esse mês, só que eu quero fazer mais E cada vez mais, que é sortear uma skin Muito da hora, de graça Tá ligado? Pra todos aqueles Que não tem condição de depositar ali ou aqui Que querem, mas não podem me apoiar Por falta de condição financeira, enfim Quero realizar sonhos, então nesse vídeo Eu vou sortear uma faca muito da hora Não vai ter Navadia, não vai ter Gucci, não vai ter Safari Mash Vou sortear uma faca muito louca Então assista o vídeo até o final, é um sorteio de graça Repito, você não vai ter que depositar em lugar nenhum Então, skin de graça pra vocês no final do vídeo Safe? Vamos lá, o assunto do vídeo Skins Quero começar falando Sobre um padrão que a Valve segue Nos últimos anos, que é o padrão De três caixas sendo lançadas Por ano, no caso Mais ou menos ali, a cada quatro meses Uma caixa A última caixa que a Valve lançou Chegou em dezembro, né? A caixa da Operação Presa Quebrada Agora, em abril Na teoria Deveria sair uma nova caixa E ela vai sair Quando? Assim que a operação acabar Exatamente como foi o ano passado No final de 2019 Tivemos lá A Operação Teia Fregmentada Quando a Operação Teia Fregmentada acabou Logo depois a Valve foi E lançou uma caixa nova E isso Mano, com certeza vai se repetir Então nas próximas duas semanas Podem esperar aí Por uma caixa nova E com certeza Essa caixa já está pronta Ela já tem nome Ela já tem logo Ela já tem as suas skins definidas Essa caixa Já está pronta, meu amigo Já está pronta E quando uma caixa sai Quem cria as skins Que estão dentro daquela caixa? Simples A comunidade E o que define quais são as skins Que entrarão E que não entrarão Em uma futura caixa Cara Primeiro Se a Valve gostar ou não Tá ligado? Então se a Valve gostou Se a Valve quer Entra Se a Valve não quer Não entra Mas Tem dois fatores Que podem nos levar A suspeitar De quais skins devem entrar E assim Essas suspeitas Normalmente Se confirmam Quando não se confirmam Alguma outra skin Da mesma coleção vem Faz sentido? Quais são os dois fatores? Primeiro Um criador de confiança Temos aí o exemplo Da Luisa Macallister Brasileira Ela, né E a equipe da Two Minds Studio Já criaram diversas skins Que entraram no jogo Skins, pô Lindas Skins lindas Ilustração Uma arte A 47 Imperatriz M4A4 Da Imperador Enfim Quase todas as últimas caixas Tem pelo menos Uma skin da Luisa Macallister E tem também os votos Da comunidade Porque pra quem não sabe Quando você vê Uma skin na oficina Você pode votar Se gostou ou não Quando a skin Ela é muito aprovada Pela comunidade E ela respeita ali Todas as regras de direitos autorais Ou seja Quando ela é 100% criada Pelo Criador Tem grandes chances De ela entrar Então nesse vídeo aqui Eu vou mostrar, mano Quais são as skins Que estão mais próximas De entrar no CSGO Ou seja Que tem uma melhor avaliação E mostrar algumas também Que não estão na lista Das mais favoritas Pela comunidade Mas pertencem A criadores de respeito Então, ó Garanto pra vocês Que nesse vídeo aqui Pelo menos uma skin entra Pelo menos uma skin entra Se não na próxima caixa Um dia entra Confia CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus Nesse mês Sorteio de Butterfly Doppler E Butterfly Aquecimento de Aço Para dois usuários do cupom Formulário Na descrição Começamos com a coleção Prince Twin Galera, podemos dizer Que essa coleção caiu Nas graças da torcida Porque é difícil Encontrar alguém Que não goste De Prince Twin Já possuímos duas armas No jogo Com essa skin No caso Tem a Desert Eagle Prince Twin E a M4A1S Fenomenais Não tem quem não goste É difícil encontrar quem não goste E o criador Também já tem pronto A Alp Printstream K47 Luspe P350 E M4A4 Dessas Qual você mais gostou? Eu, de verdade Não sei dizer Gostei muito da Alp Porque tem o scope preto Encaixaria, pô Perfeitamente ali Um adesivo Com certeza Algum chinês maluco Colaria um adesivo Team LDL-C Naquele scope Um adesivo holográfico De Kato 2014 Um adesivo de 8 mil dólares Talvez eu não farei isso Mas alguém no mundo fará E eu digo que alguém no mundo fará Porque eu tenho Mais de 90% de certeza Que dessas skins Que ainda não entraram Pelo menos duas Entrarão Um dia A Printstream É o mesmo caso da Asimov Todo mundo gosta E a Asimov Temos várias no jogo AK Alp M4A4 P90 P250 É questão de tempo Para o mesmo acontecer Com as skins Printstream Criada pelo JTPNZ Essas skins são Consideravelmente recentes Elas não estão Há muito tempo Na oficina Duas já entraram É questão de tempo Para saber Quando as outras Entrarão também Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Tira uma print da tela E manda pra mim Lá na direct do Instagram Com o seu trade link Tem que seguir o meu perfil No Instagram Se você não seguir Você não participa Para um de vocês Enviarei uma Desert Eagle Printstream E ó Calma Espera Assista o vídeo até o final Porque ainda nesse vídeo Eu pegaria uma faquinha Muito louca Para sortear para vocês Como eu disse no começo do vídeo Vamos agora Para a coleção Burning Sakura Sakura Não sei Peço perdão pela pronúncia Essa coleção É um pouco semelhante Às skins Printstream Uma skin Printstream É branca Com detalhes pretos E um efeito holográfico Que muitas vezes Deixa a skin Em um tom Rosado No caso da Glock Burning Sakura Ela é metade preta Metade branca E possui desenhos Rosa Flores Fogo Não sei exatamente o que é Eu sei que tudo aqui Combinou muito bem Ornou Ficou legal Ficou bonito de olhar A skin tem dois criadores Mas está presente apenas No corpo da skin O scope é preto O cano é preto Isso por um lado é bom Quando você cola um adesivo Numa WP Que tem um scope preto Ele destaca muito mais Já a WP Burning Sakura Ela tem um scope preto Com alguns detalhes desenhados E isso é inovador Gostei muito Quero saber a opinião de vocês Aí nos comentários Já que estamos falando muito De skins branca Continuaremos falando A K47 Resistance Dentro dessa coleção Outras armas Também possuem essa skin É uma K de base branca Com uma cobra Colorida Que passa por grande parte Da arma Como eu disse A cobra é colorida E já que a base da skin É branca A cobra destaca Demais rapaziada Gostei muito É aquele tipo de skin Que você olha E gosta Pelo menos eu Além da K47 Temos a P90 E a AUG Mas a K destaca A K é muito mais legal Isso é um fato Criada pelo Graf E pelo Basbey Foi publicada na oficina Em setembro de 2020 E teve uma última atualização No dia 16 Será que vem coisa boa por aí? Galera Vocês sabem que estamos Vivendo aí numa pandemia De um vírus Que tá matando muita gente Pô cara Infelizmente Isso que tá acontecendo É triste demais Só que A pandemia do coronavírus Não chega nem perto Do que foi A peste negra E eu apresento Pra vocês agora Essa coleção Um pouco tanto quanto Assustadora Plaguer Doctor E eu não sei A pronúncia Qual é a de Plaguer Plaguer Sei lá Cara não preciso falar muito Apenas mostrar Referência total A peste negra Que nada mais foi Do que a pandemia Mais devastadora Registrada na história humana Matou de 75 A 200 milhões de pessoas Cara Isso na Eurásia Europa? Ásia? Eurásia Pra quem não sabe Rapaziada Na época da peste negra Os médicos Os médicos usavam Usavam essa Máscara Muito assustadora Parece um corpo Por que eles usavam Essa máscara? Bem Eles acreditavam Que o mau cheiro Vindo dos corpos Dos mortos Contaminava Então essa máscara Como vocês podem perceber Ela é pontuda E lá na frente Eles colocavam Flores Ervas Enfim Tudo aquilo Que ajudava A disfarçar o cheiro Facilitava assim O trabalho deles Porque o cheiro Não deveria ser algo bom E eles realmente Acreditavam que o cheiro Transmitia doença Então rapaziada Essas máscaras Realmente eram utilizadas Era utilizada Por médicos Por conta disso daí O cheiro Estamos falando rapaziada De uma pandemia Que o pico Correu entre 1347 E 1351 Até então O Brasil nem tinha sido Descoberto pelos portugueses Só pra vocês Terem noção Do quão antigo foi isso Então naquela época A medicina era muito pouco Evoluída A tecnologia Não era nada avançada Na época Então assim Pra evitar o contágio Eles metiam um monte de pano Um monte de roupa Um monte de coisa E colocavam aquela máscara Que além de ter A função de proteger Tinha a função também De disfarçar o mal cheiro Enfim Então essa coleção Baseia-se Nessa ilustração De Os postos médicos Da época Da peste negra É o que parece Eu posso estar enganado Mas é o que parece Temos a SG553 A famosa Krieg Flag Doctor Bonita Caramba Skin bonita Macabra Mas bonita Tem Scar Enfim O problema é que Falta apenas Essa skin Pra uma arma Mais interessante Pra uma arma Mas é isso Já que estamos vivendo Uma pandemia Eu achei interessante Mostrar essa coleção Pra vocês Apresento agora A K47 Demon Cara Essa skin Já tá há bastante Tempo na oficina Foi publicada No dia 23 de abril De 2018 Não teve atualizações Mas é uma skin Muito bonita Uma skin Que eu não acredito Que entrará Para o CS4 Mas eu gostaria Muito que entrasse Porque ela é fenomenal Eu não vou falar muito Eu vou apenas mostrar Base preta Ilustrações Com cores que se destacam Muito No caso Aquele azul Um pouco mais florescente E um roxo Eu tô vendo que ela foi criada Por um time da Fnatic Um grupo Enfim Não sei se eles Representam a Fnatic De forma oficial Mas Tá aí A skin é fenomenal Achei interessante Te mostrar pra vocês E essas Eu tenho 99,9% De certeza Que entrarão no jogo Se não Já na próxima caixa Muito em breve Penton Collection Coleção criada Pela Two Minds Studio Grupo né Que tem ali A Luisa Macalister Brasileira E rapaziada Two Minds Studio São responsáveis Por diversas skins Que já estão No CSGO A K47 Imperatriz M4A4 The Imperator Mac 10 Stalker Enfim Eles criam Várias coleções E dessas coleções Várias skins Já entraram no jogo Não só skins adesivos Enfim Esses caras Tem muita moral com a Valve Mas muita moral E de todas as últimas Atualizações De todas as últimas caixas Quase sempre Pelo menos Uma skin deles Está presente Na caixa lançada A coleção Penton Vem ganhando muito destaque Principalmente por conta Da AWP Zeus E essa cara Porra Mano Tem um GIF Que mostra o processo De criação dela É surpreendente Cara É surpreendente Não é passo a passo Mas Cara Mano Vendo GIF Você tem noção Do quão difícil É criar isso daqui Isso daqui é criado do zero Não são imagens do Google Recortadas e montadas Até porque isso Não é permitido Essa AWP Nossa senhora Nossa senhora E eu quero dar muito destaque A USP Atena Porque é uma USP Rapaziada Que possui Patterns No caso Três diferentes Patterns Temos A USP Atena A Metiste A Safiri E a Opal Vocês podem ver a diferença Entre elas Todas são lindas Eu particularmente Preferi a Opal Porque eu acho que ela é a mais diferente Quando você vai comparar com tudo Que já existe No CS GO Cara Como Eu gostaria de ver Essas skins No CS E não é algo tão comum Você Ter Skins Que não são para facas Mas que possuem patterns Lembrando que um desses patterns Pode dropar muito pouco E aí subiria demais O preço da USP Louco né Nossa Acho que de tudo que eu mostrei Essa USP é o mais surpreendente Juro Como eu já disse A Luisa Macallister Possui várias coleções Com várias skins Não dá pra ficar mostrando Uma por uma Mas ó Eu garanto pra vocês Que a próxima caixa Terá uma skin deles Da Luisa Macallister Com o Atmai Studio Isso é certeza Que já vem acontecendo Em todas as últimas caixas AK-47 Armado Até os dentes É a AK-47 Mais genial Que eu já vi No CS GO A ilustração dela é perfeita Começa pelo nome Armado até os dentes A ilustração Um tubarão Com a boca aberta E os dentes Os dentes são balas Preciso dizer mais alguma coisa? Não cara Ela é fenomenal Ela é fenomenal E a ilustração Se envolve Cara Muito bem ali Com o formato da arma Boca do tubarão aberta O pente É a parte de baixo Da boca O corpo da arma A parte de cima Mano Não tenho o que dizer Cara Não tenho o que dizer Gosto 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 muito Da skin Criado pelo Emid Bass Ele tem várias skins Interessantíssimas Inclusive Ele é o criador Da skin Monrise Que entrou Dentro do jogo Porque temos Um pin Monrise E temos a Glock Monrise Então assim Ele é um cara Que na teoria Já tem um pouco De moral ali Com a Valve Para finalizar o vídeo Irei falar de Facas Criadas Também pela Luisa Macallister Junto com a Atmai Studio Junto também Com o Zaf E o Oni Louris Louris Sei lá Enfim Essas três pessoas aí De mais estúdios Que no caso é a minha equipe O Zaf E o Oni Oni Wings Eles criaram Facas Que fazem parte Da coleção Tarot E já aprovou Algumas skins Para o CES A última Mais recente Foi a Mag Mag7 Eles tem agora As Carambids As Carambids Roda da Fortuna Que no caso Tem a azul A marrom E a vermelha Tudo indica Que são três Patterns diferentes Para uma mesma skin Assim como existem Várias Doppler Enfim Essa skin pode vir ao jogo Como eu disse Mas a Macallister Tem muita moral É uma skin bonita É uma skin interessante A ilustração da faca É um estilo Que não estamos tão acostumados De ver dentro do CES Mas assim É possível É possível Por vir Por ter o dedo ali Da Tchamandes Studio Fato E aí O que vocês acharam? Galera Prometi para vocês O sorteio da Desert Eagle Já falei o que você tem que fazer E mano Fazendo a mesma coisa Que é me seguindo no Instagram E mandando a print Provando que você deixou o like No vídeo Que você está inscrito no canal Fazendo isso Tem que mandar outro link também Não dá para esquecer Feito isso Você já concorre Ao sorteio da skin O sorteio que você não tem que pagar nada Vamos lá Eu prometi uma faca Estou aqui com 400 dólares No Insane Vou começar colocando aqui Essa Navadia 80 doll Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela Prometi uma faca legal Eu falei que não teria a Navadia Eu falei que não teria a Gut Falei que não teria a Safari México Seria uma skin daurinha Então mano Vamos cumprir aqui Com o que prometemos Me garanto em dois? Me garanto em dois É isso Beleza Safe CN.j é um site muito bom Para você dar um upgrade No seu inventário O que é o conselho? Sempre se garanta No 1.5 1.7 2 Às vezes É bom também Mas se garante no baixo Porque de grão em grão A galinha enche o papo E mano Antes um pássaro na mão Do que dois voando Quando você entrar aqui no site Utilize o meu cupom Ele dá 100% de bônus Então clica em recarregar Seleciona o método Cupom Cachorro37 Mano Dobra o que você depositou Isso para o primeiro depósito Vamos jogar aqui na próxima rodada Já vou colocar esse adesivo E mano Adesivo de 80 conto Cê é louco Tenta dó Por favor Se você utilizou meu cupom Não deixe de preencher o formulário 4 facas para 4 usuários E agora uma faca para geral Para quem pode Não pode depositar aqui Para todo mundo Vai Vamos tentar Colocar esse adesivo Mano 2 2 de novo 1.5 Chega no 2 Chega no 2 Chegou God Bem Tamo bem Já ganhamos 165 doll Tá bem suave E o gráfico vai subir Vai subir em 10 Não Chegou em 10 Mas ok O cara vai tentar No último upgrade Vai 1.5 Nessa gut de 80 Eu tô jogando muito safe hoje Tá ligado Será que garante no e-mail Se garante Aí alguém vai comentar Pô cachorro Poderia ter esperado até 2 Não tem essa A gente tem que se garantir Tá ligado Cachorro 2.36 Quem esperou Terceiro já era Vou colocar aqui Essas 3 skins Elas somam 442 dólares Foram as 3 skins Que eu dei upgrade Peguei 3 skins de 80 Uma transformei Numa skin de 118 As outras 2 Numa skin de mais ou menos 160 Então a gente vem aqui Seleciona as 3 Aqui em swap Deixa eu ver o que eu pego Essa daqui mesmo M9 aquecimento de aço Essa é ela mesmo Troquei Clico no meu perfil Venho aqui na M9 Retirar Essa eu vou sortear Pra vocês Tira uma print agora Da tela Mostrando que você É inscrito no canal Que você deixou o like Lá no meu Instagram Segue o meu perfil E manda lá Uma direct e uma print Mostrando que você Dê o like no vídeo E manda já O seu 3G também Porque se você For escolhido Você já vai receber Safe guys Chegou aqui Aceitar Minimal wear Vou nem ver o azul Vou aceitar e depois Eu vou ver o azul Se tiver um azul bom Vocês se deram bem Se tiver um azul ruim Vocês se deram bem também Porque é uma faca ainda Rui não tá Rui não tá E é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Só lembrando todos os dias Um ou mais vídeos Então se você curte um conteúdo Da hora de CS Esse é o canal perfeito Pra você Tamo junto Valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo dia no canal Eu acho que vou 367 Fá No